O que é isso? Oh pai Oh pai Continuemos? É claro, estamos aqui com o capítulo 5 de Bendy and Ink Machine Reads Stories a fangame, a primeira fangame na real de Bendy and Ink Machines 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 Por que que eu fiz isso? Mas vamos embora, vamos pro jogo agora dessa caçamba aqui Ai meu Deus, ai nossa, mas que rolo Que que tá acontecendo comigo, velho? Tô muito louco Ai gente Finalmente eu posso terminar aquilo que eu comecei Caspita de mão de coxinha Me deixa ir, eu vou te matar Bendy Eu vou fazer você pagar Ahn, peraí que? Não, você não vai depois que eu terminar o ritual Não, não faça Faça qualquer coisa menos isso É, você já se encontrou com a máquina de tinta Ahn, quer introduzir? Finalmente mais escravos de tinta foram adicionados à minha coleção É só uma mancha preta É só uma mancha preta O que que tá acontecendo? Por que que não tá separando? O que que tá de errado com essa coisa? Hum, 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 hum O que que eu fiz? Peraí, o quê? Ai meu satanás O que que eu fiz? Peraí, você encontrou o Bendy? Hum, então o jogo é desses O Bendy Não entendi Eu não estou a entender Não estou a entender mais nada Ele tava com o Reese Ó, vamos recapitular aqui rapidão Vamos recapitular aqui rapidão Musique de chaves no fundo Ó, pior que eu me lembre O Reese era um outro funcionário Que foi chamado pra esse Manny de tinta aqui Pro estúdio Joy Dream, né? Que fangame dos caramba e tal O Bendy queria ele Porque que é ele Porque que é todo mundo E ele transformou Alice de Angel em um outro Manny Aí a gente achou o Harry E aí o Harry tentou ajudar Curar a Alice E aí o Reese tava com um negócio de tinta já e tal Aí agora o Bendy foi lá e botou mais tinta no homem E o homem ficou mais maluco do que já tava É isso, acho que eu resumo É isso, eu esqueci alguma coisa Acho que não Espero que não Mas vamos lá Agora a gente tá controlando o Bendy por algum motivo E eu estou saindo pelas paredes de novo Por quê? Porque sim Ó, ó aqui ó, ó que bonitinho ó Já sei até o que tem ali Não era nem pra eu estar entrando aqui Olha só isso aqui Ai meu Deus do céu Tem um... Quer ver, é capaz de eu entrar nessa sala aqui Ó, vamos ver se eu consigo entrar Ó, vamos ver se eu consigo entrar Ah, aqui você foi um pouquinho mais inteligente, né? Desenvolvedor Mentecapito Vou te falar uma coisa, viu? O cara faz os menings e dá até medo Ah, ótimo Eu preciso de uma chave pra entrar Esse deve ser um dos piores dias da minha vida Ah, com certeza, né? Porque você é um espertão Né? Ah, lembrando pessoas, até essa altura do campeonato Algumas pessoas falaram que Hoje, especificamente hoje, dia 26 de julho É... Iria lançar o capítulo 3 O que não é verdade Eu... Se for verdade Eu vou saber Porque eu tô gravando antes Então eu não sei Não sei Gostaria de saber Gostaria que fosse do dia que falaram mesmo Mas olha, não vai, cara Vai ser lá pra agosto Mano, já tá... Tá um Mene, cara Ele teve que refazer o primeiro e o segundo capítulo também Ah, ainda bem É um de vocês Você pode me ajudar? Tá procurando pra uma chave Hail Bendy Ué, você... Por que eu? Ah, eu esqueci Você só diz Hail pra mim Ah... O corpo do Sam Não foi bom pra programa nenhuma Hail Bendy Se você me... Você gosta tanto assim de mim, então me dá a chave Obrigado Eu não vou lidar com esse Mene de novo Então tá, né? Você que fez esses negócios Teleportar para outra localização Tá Vou questionar O quê? Funguém me bota o que quiser Pera aí Ah... Ok Bendy Tudo que você precisa fazer é encontrar a máquina E aí eu posso controlar de novo Por que você está sério? Você acha que pode ter o controle de novo? Você me faz rir? Ah... 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 Está lento Estou lento Estou lentinho Eu não consigo correr Por que, né? Queria muito Estou... Mas não consigo Por que o chão está de tinta Eu sou um bicho de tinta Que não corre na tinta Ah... Eu vou dar um conselho Eu vou dar um pequenino conselito Quando você cria universos Você cria regras Você sabe as regras Mesmo das coisas originais Mantenha-se nelas Por favor Ah... Meu Deus Eu sou um bicho de tinta Eu devo mergulhar na tinta E sair correndo Mas não, não Por algum motivo Agora não Não mais Não, porque O jogo não quer Ó... Eu achei que ia entrar ali já, né? Porque sim Um jogo bugado, né? Do jeito que é Eita Ah... Finalmente uma coisa Um pouquinho mais diferente Um bagulho tudo quebrado A máquina de tinta aí Finalmente A máquina de tinta Eita! Mamma mia A Mente do Rhys Um desenho do Bendy Um desenho do Bendy Tem um grande X Onde está desenhado Ah... Eu acho que quem desenhou realmente odeia o Bendy Uma chave Eu tenho visto muitos por aqui Ué, então pega ela, né? A ilusão de viver Um book Um book Um book, corre Isso mesmo Um livro muito estranho Realmente Ah... Vai começar a viagem agora Agora é... Que viagem é essa, véi? O que que tá acontecendo aqui? Vamo lá O que que é isso? Eu não me lembro de ter visto isso aqui por aqui Not Nunca desista Em breve você vai retornar ao normal Mas você está segurando o poder para derrotar o Bendy Ele vai tentar absorver esse poder da máquina de tinta Se esse plano der certo Vai... Viro... Vai frutificar Vai ficar e ele não vai poder Se ele começar a dar certo Melhor dizendo Não vai ter como parar E tome cuidado com isso Você consegue? Quem falou isso A cabeça dele Sim! Sim! Ah! Essa nota Se essa nota for verdade Eu posso parar o Bendy Parece que eu vou ter que fazer alguma coisa com isso É hora de terminar isso agora Não! Porque tem mais um capítulo ainda Triste eu ter que... Ah... Sair dessa forma Só isso Tipo... Tá na cabeça dele e... Já era Máquina de tinta Ah! Finalmente Eu... Em breve eu vou ficar no controle de tudo Ai meu Deus Ele está tentando absorver toda a tinta do estúdio Mas eu não vou deixar isso acontecer Venha Bendy! Eu não tenho medo mais! Acabou! Capítulo 5 É só isso O capítulo 5 É só isto Mesmo Por que que não fez já tudo nesse capítulo? Me pergunto E a resposta é uma só Desenvolvedor me intercapita Ai gente Do céu O que que nós faz agora? Nós vamos embora né? Nós vamos embora Deixem nos comentários que vocês estão achando Dessa fangame Absurda Bizarra Maluca E doida Né? Nossa! Olha toda a galerinha dos YouTube ali ó Galerinha dos YouTube ali ó Uma galera! Uma galera! Será que aparece meu nome? Não deve aparecer Ah! E muitos, muitos que eu não consigo contar E meus 280 seguidores Olha que legal! O cara agradecendo todo mundo É muito bonitinho Muito bonitinho Obrigado a todo mundo Estou tão feliz que eu fiz esse jogo Estou realmente É... Aproveitando isso Por todo o amor de vocês E isso continua Me deixando muito mais É... Pra frente e muito obrigado por isso Desculpe que o capítulo 6 Esse capítulo foi curto Ah! O capítulo 6 Possivelmente vai ser o mais longo Mas... Você nunca vai saber Bendy vai retornar A gente vai saber sim Aguarde aqui no canal o capítulo 6 Vai retornar pela última vez Nunca se sabe! Mas vamos lá pessoas É isso! Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Barulho bizarro Enfim é nóis! Valeu! E falou! Boa perú! Boa perú! Bele Kafka de prova